4 processos, 48.500, 27.47, 2014, 00. Resultado da audiência pública 23.2014, instituída com vícios a colher subsídios para o aprimoramento da metodologia de revisão tarifária periódica das distribuidoras relativamente aos temas de custos operacionais e receitas irrecuperáveis. Diretor-relator, doutor Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Em 18 de outubro de 2013, foi aberta a consulta pública 11, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento das metodologias de revisão tarifária que ocorrerão a partir de 2015. Foram disponibilizadas as notas técnicas 452 da SRE e a 453, nesse caso aí SRE e SRD, apresentando discussões conceituais a respeito dos principais objetivos que devem ser considerados no processo de aperfeiçoamento das regras atuais de revisão tarifária das concessões de distribuição de energia elétrica. Nos dias 27 e 29 de novembro de 2013, foram realizadas reuniões técnicas, respectivamente, com os conselhos de consumidores concessionárias à distribuição de energia elétrica e analistas de mercado a respeito das propostas apresentadas no âmbito da consulta. Em 26 de maio de 2014, o processo foi abendistribuído e, em junho, a SRE emitiu a nota técnica 192, contendo a análise da eficiência dos custos operacionais da distribuidora de energia elétrica. O estudo teve como objetivo fornecer subsídios para a elaboração de propostas de aprimoramento da metodologia de definição dos custos operacionais regulatórios e foi disponibilizado para recebimento das contribuições na primeira fase da 023, no período de 11 de junho de 2014 a 1º de setembro de 2014. Em 3 de dezembro de 2014, a SRE emitiu a nota técnica 405, apresentando as propostas de aprimoramento da metodologia de definição das receitas irrecuperáveis. Em 4 de dezembro, foi emitido a nota técnica 407, abordando as propostas de aprimoramento para os custos operacionais com base nas contribuições recebidas na primeira fase da referida audiência pública e, em 16 de dezembro de 2014, ambas as notas foram disponibilizadas para o recebimento de contribuições na segunda fase da AP. Em 22 e 24 de abril de 2015, foram emitidas as notas técnicas 107 e 66 de 2015, Nesse caso aí, pela SRM e pela SGT, consolidando as contribuições apresentadas na audiência pública com relação às metodologias dos custos operacionais e das receitas irrecuperáveis, respectivamente, e apresentam a proposta final da alteração do submódulo 2.2 do PRORETE, é o relatório. Boa tarde a todos. Então, vou começar pelo tema de custos operacionais. A apresentação segue a mesma dinâmica da que foi feita pelo Alisson, a gente vai pautar nas contribuições. A gente recebeu um volume muito grande de contribuições, principalmente levando em consideração as três etapas, a parte conceitual e as duas partes de audiência pública. Então, a ideia aqui é pegar só aqueles pontos que a gente identificou como principais, mais relevantes e que envolveu mais discussão, tanto na audiência pública quanto nas reuniões com os agentes. Então, os temas são esses. A discussão da variável transformadora de distribuição, a discussão de especificidades e tratamento para especificidades em processos específicos, a intensidade da trajetória, foi até um objeto de contribuição no item passado, limite para a premiação da eficiência, a referência de eficiência, a escolha da referência de eficiência, e a periodicidade da revisão metodológica. Então, o primeiro item seria a inclusão da variável transformadores no modelo, uma contribuição bem específica. O argumento é que a variável transformadores, em conjunto com a variável rede e consumidores, iria caracterizar melhor a presença de redes rurais nas concessões, seria uma proxy para as redes rurais. Só esclarecendo que a gente tem essa informação de rede rural para algumas concessionárias, segmentada em rural e urbano, mas não tem para todas. Então, não tem como incluir essa variável no modelo, porque ele exige que, para incluir no modelo comparativo, teria que ter ela presente para todas as concessionárias. Então, a proposta é que a variável transformadores seria uma proxy para isso, uma vez que nas redes rurais, nas regiões de atendimento rural, a quantidade de transformadores é muito maior em relação ao número de consumidores. Então, você tem, em geral, um transformador para cada consumidor. Então, a nossa análise com relação a esse ponto, é que a gente já tem a variável de rede no modelo, e a variável rede e transformadores estão muito associadas. Então, o problema, quando a gente fala de rede rural, não é a rede rural em si, mas é a dispersão associada ao atendimento rural, e a dispersão já está incluída no modelo, à medida que você captura a relatividade entre a rede e o número de consumidores. Então, em situações em que você vai ter mais transformadores por consumidor, você também vai ter mais rede por consumidor. Então, a premissa é a mesma. A informação que está se retratando é a mesma nas duas situações. E o método que a gente usa, que é o método comparativo, ele já leva em consideração a proporção entre os produtos, ou seja, ele já busca construir um modelo, construindo um modelo, uma empresa que seja o mais próxima possível daquela que está sob avaliação. Então, as empresas que vão ser usadas para o benchmark da empresa em avaliação já vão estar o mais próximos possível da relação de rede consumidor, da relação de dispersão da empresa que a gente está avaliando. E isso, aqui a gente está só querendo esclarecer isso, deixar isso, demonstrar isso empiricamente. Para aquelas empresas que a gente tem informação, a gente procurou ver a relação entre a rede rural sobre o total e a relação entre rede por consumidor. O que a gente observa é que, conforme esperado, na medida em que se tem uma presença maior de redes rurais, você tem também uma relação maior do indicador redes por consumidores. Então, ao tratar o problema da dispersão com rede por consumidor, a gente estaria tratando indiretamente o problema das redes rurais. Esse slide eu vou pular, ele é bem específico. Agora, o outro ponto seria a inclusão de cursos relacionados a especificidades no processo específico. Então, a proposta, o argumento, é que nenhum modelo é perfeito, os modelos são naturalmente simplificações de realidade. Então, podem existir aspectos, especificidades, aspectos não considerados, não capturados pelo modelo, e a ideia é dar uma abertura no processo específico para que esses temas sejam tratados e discutidos, e eventualmente considerados alguma coisa, alguma cobertura a mais por causa disso. Com relação a isso, primeiro a gente precisa fazer um reforço com relação ao modelo. A gente tem quatro ciclos de discussão já, metodológico, e ao longo desses quatro ciclos, praticamente todos os aspectos relacionados à atividade, as principais dimensões de cursos relacionadas a curso operacional, já foram discutidas. Então, o que a gente observa é que eventuais custos, eventuais particularidades que não estejam contempladas no modelo, devem ser, em geral, de impacto marginal ou de menor impacto, porque, se não fosse assim, esses aspectos teriam, de alguma forma, refletidos em números, e a gente não conseguiu até então, apesar da extensa discussão que a gente tem tido com as empresas ao longo desses quatro ciclos, a gente não tem conseguido identificar um modelo que seja melhor do que esse que a gente está propondo. Então, eventualmente, esses aspectos de especificidade devem ser de menor monta, de menor impacto. Então, essa é a primeira consideração. E a segunda consideração é que, eventualmente, essas dimensões não contempladas podem ser endereçadas, não com tratamentos caso a caso de especificidades, mas com conservadorismo na aplicação. E é isso que a gente propõe, é isso que a gente tem feito desde o terceiro ciclo. E o que significa isso? É usar, ao invés de usar eficiência máxima, é usar eficiência média, é usar intervalos de confiança das estimativas de eficiência na hora de aplicação, e é utilização de trajetórias graduais. É isso que a gente está propondo. Então, aqui, só para tentar traduzir isso em números, a gente fez um exemplo, considerando duas empresas, isso aqui são números reais de duas empresas com áreas de concessão notoriamente complexas, tanto do ponto de vista socioeconômico, quanto do ponto de vista geográfico e de rede. E a gente fez um exercício de aplicação da metodologia com os anos dados de 2013, para essas duas concessionárias. E aqui eu destaco, primeiro, a primeira coluna é o custo real das concessionárias, a segunda coluna é o resultado do benchmark. O resultado do benchmark é o resultado puro, sem nenhum tratamento. É quanto que o benchmark, que o modelo de benchmark, o modelo DEA, que a gente usa, identifica que essas concessionárias deveriam ter de cobertura de custo operacional, dada a comparação com as demais. Esse aqui é o resultado puro do modelo. Mas não é isso que a gente aplica. A gente aplica um modelo, a gente tem uma metodologia conservadora. Então, o efeito desse conservadorismo na aplicação da metodologia resulta nesses custos aqui, que, de fato, seriam, no caso desse exemplo, os custos aplicados. E a gente percebe, então, que o efeito, a materialização desse conservadorismo, ou seja, dessa consciência que nós temos, que os modelos não são perfeitos, se traduzem nessa diferença. Então, para a empresa A, a gente teria uma cobertura adicional de 144 milhões, 150 milhões de reais, aproximadamente, e para a empresa B, 170 milhões de reais. Então, é isso aqui que a gente propõe. Na medida em que a gente sabe que os modelos têm aspectos não considerados, a gente é conservador e a gente reconhece um valor a mais. Agora, a proposta, como foi apresentada, seria de, ainda assim, fazer uma consideração no processo específico. Então, a nosso ver, essas duas situações não são compatíveis. Ou a gente trata as situações específicas a partir do resultado puro do modelo, ou seja, a partir desses valores aqui, então, a gente discutiria quais são os aspectos não capturados, qual seria a valoração desses aspectos em termos monetários e como que isso se refletiria, então, na tarifa. Então, essa seria uma proposta. Ou a proposta que a gente vem adotando desde o terceiro ciclo, que é ser conservador e reconhecer um valor a mais em função desses aspectos não considerados. O que a gente, a nosso ver, parece não ser contraditório é o reconhecimento, é o tratamento das duas situações. Você tem um conservadorismo na aplicação e depois você ainda discute especificidades. As especificidades em tese já estão aqui consideradas. Então, por essa razão, a gente é muito enfático nesse ponto de que os modelos de benchmark devem ser discutidos extensivamente, exativamente, no momento da audiência pública, com menor espaço para discussão no processo específico. O próximo item foi também levantado pelo representante da Brad é com relação à escolha de referência de eficiência. Então, só para esclarecer como é que é isso, a referência de eficiência, ela determina qual é o prêmio de eficiência que as distribuidoras vão ter. Então, aquela distribuidora que estiver situada exatamente na... Ou seja, ela atende exatamente a referência de eficiência, ela teria 100% do seu custo reconhecido. Se ela for mais eficiente do que o regulador exige, ela teria, então, ela tem um custo unitário menor, ela teria, então, um reconhecimento de custos acima do seu custo real. E, no sentido contrário também, se ela for menos eficiente, ela vai ter um reconhecimento menor. Então, a grande discussão aqui foi, primeiro, qual a métrica a usar, qual é a medida de limite central se a gente vai usar a mediana ou a média, e se devem ou não ser feitos ajustes na amostra. Então, a gente... A nossa análise aqui, em princípio, devem ser feitos ajustes na amostra, sim, porque na amostra a gente tem empresas muito ineficientes que não respondem a incentivo. E o objetivo aqui, como regulador, é dar uma referencial para o mercado. Então, a medida que a gente dá uma referencial para o mercado, a gente tem que... Se a gente usasse a amostra por inteiro, a gente correria o risco de estar refletindo um referencial muito baixo, um pouco desafiador para as concessionárias. Do ponto de vista da média ou da mediana, acho que ambas as medidas são aplicáveis. A gente optou... Inicialmente, a gente estava usando a mediana, mas as contribuições nos convenceram que a média seria conceitualmente melhor. Então, a gente está fazendo... Passou da mediana para a média. O que a gente mantém é a proposta de fazer um ajuste, excluindo aquelas empresas que são menos eficientes, para construir um referencial que seja um pouco mais desafiador. Agora, com relação ao número, que foi o que foi levantado pelo representante da BRAD, o número é um reflexo da amostra. A gente manteve o critério. O que aconteceu é que houve uma mudança dos dados, a partir da primeira fase para a segunda fase, a gente recebeu contribuições em termos de mudança dos dados, e essa mudança dos dados refletiu no resultado do modelo, e isso se refletiu no número. A escolha foi nesse sentido mais conceitual do que baseada em resultados. Com relação ao limite do prêmio de eficiência, esse é o mecanismo que a gente introduziu nessa última etapa metodológica. Existem uma série de aspectos, de situações que fazem com que a parcela B, ao longo dos reajustes, por uma série de efeitos, em alguns casos se descolhe, e no momento da revisão tarifária, como a gente busca, está propondo partir da parcela de custos operacionais que a distribuidora tem de cobertura na tarifa no momento da revisão, a gente achou por bem fazer uma limitação. Então, a partir do momento em que se identifica que o prêmio de eficiência, ou seja, a parcela de custos regulatórios sob real exceder 120%, a gente passaria a ter, então, um compartilhamento com o consumidor a partir desse valor e, por consequência, uma limitação no prêmio para as concessionárias que se situem nessa faixa. Então, a grande discussão aqui, esse foi um mecanismo aceito, ele não foi unanimidade, algumas concessionárias foram contrárias, outras foram favoráveis, os agentes, de uma forma geral, foram favoráveis. a questão seria a eliminação dos incentivos para ganho de eficiência para as concessionárias mais eficientes, o que a gente não concorda. A gente entende que permanecem os incentivos, primeiro que ela vai continuar ganhando, só em uma menor escala, menor grau, e também porque existe, é uma competição, é um modelo de benchmarking, então, se a concessionária não buscar se tornar mais eficiente, com o tempo ela vai deixar de fazer parte desse conjunto de empresas mais eficientes. Além disso, como eu já mencionei, tem um aspecto importante, que talvez é o aspecto principal de a gente introduzir esse mecanismo na metodologia, que é a correção de efeitos de mercado e efeitos históricos. A gente quer uma metodologia que seja meritocrática, a gente quer que as empresas com maior premiação sejam as empresas que tenham o melhor desempenho em termos de eficiência, e não aquelas que tiveram, digamos assim, mais sorte em relação ao crescimento do seu mercado ou variação de efeitos de estrutura ao longo dos reajustes. Então, a gente mantém, a gente propõe manter esse mecanismo. A gente está acatando uma contribuição parcialmente, que é com relação a como apurar esse prêmio, como identificar esse percentual aqui. A gente estava propondo usar o custo real mais recente, o último valor realizado, mais próximo da revisão, e foi argumentado que isso poderia introduzir algum incentivo a comportamentos oportunistas, à medida que a concessionária teria um incentivo a elevar contabilmente a sua despesa no ano que antecede a revisão. Então, a gente entendeu que é pertinente a contribuição, e a gente está mudando para a média dos últimos dois anos, assim a gente teria um valor mais estável para ser comparado para a identificação do prêmio de eficiência e para a identificação desse mecanismo. Outro item bastante polêmico, que envolveu bastante contribuição, é com relação à intensidade da trajetória. Então, a proposta, a exemplo do que foi feito no terceiro ciclo, é identificar uma cobertura, essa cobertura é comparada com o limite, o intervalo, e esse intervalo, a diferença dessa cobertura para esse intervalo, é repassada gradativamente no fator X, via componente T. E o que a gente está propondo é que essa trajetória via componente T seja construída de tal forma que não exceda 5% a onda de variação dos custos operacionais. E as contribuições vieram muito no sentido de que esse limitador de 5% estaria muito desafiador face ao que as concessionárias apresentam a partir de dados reais históricos. O que a gente buscou colocar na nota e argumentar com a diretoria é que, na verdade, houve talvez um equívoco de interpretação. o objetivo dos 5% não foi definir uma trajetória tal qual não houvesse impacto algum para as concessionárias. O objetivo é identificar, é fazer um mecanismo de estabilidade tarifária na qual a gente dilui o impacto da revisão ao longo dos reajustes. Alternativamente, a gente poderia fazer o repasse no primeiro ano, como foi feito no primeiro ciclo e no segundo ciclo. Mas a gente entendeu que essa é uma forma que a gente adotou isso no terceiro ciclo e a gente entendeu que isso tem seus benefícios. Agora, em nenhum momento, a gente comparou e identificou que esse 5% estaria associado à trajetória de redução de custo operacional real. O foco está basicamente na estabilidade tarifária. Teve uma contribuição aqui com relação à aplicação do componente T na revisão, também um outro equívoco de interpretação. A gente não está aplicando o componente T na revisão. A gente está, na verdade, construindo uma trajetória de custos operacionais e a exemplo de outras metodologias como perdas não técnicas é você dar o primeiro degrau da trajetória já no momento da revisão. O que não é, isso nem vai para o fator X. Seria um primeiro degrau na revisão, o remanescente que iria, então, para o fator X no componente T, o que é diferente de aplicar o fator X na revisão. De novo, a gente poderia não adotar essa proposta. É uma proposta totalmente discricionária. A gente entendeu que traz benefícios, mas, alternativamente, a gente poderia também repassar a diferença integralmente na revisão. As duas situações seriam igualmente válidas do ponto de vista conceitual, é só uma escolha regulatória. O último item diz respeito à periodicidade da revisão metodológica. O que a gente está propondo é uma revisão a cada quatro anos e um recálculo dos parâmetros a cada dois anos. Então, no recálculo dos parâmetros não existe nenhuma rediscussão metodológica. É aplicada rigorosamente a mesma metodologia. O que a gente está fazendo é só atualizando os parâmetros a partir de uma informação mais recente, para que a gente possa aplicar sempre a informação mais recente. Também foi bastante criticado, principalmente, no que diz respeito à falta de isonomia, mas a gente entende que não há falta de isonomia alguma. A metodologia é rigorosamente a mesma. O que não existe é uma isonomia na aplicação dos efeitos. Mas isso é, até certa medida, salutar, porque o que a gente busca é sempre incentivar as concessionárias a reduzir seus custos, no caso, com a inclusão de qualidade de peso, a melhorar a sua qualidade, a reduzir suas perdas. Na medida que a gente está sempre introduzindo informação mais recente, a gente tem condição de aplicar, de ter um resultado mais condizente com a realidade. Então, essa essencialmente é a nossa posição. Teve uma contribuição que a gente procurou acatar parcialmente em relação ao deslocamento do cronograma. À medida que a gente avançou em 2015 com a discussão metodológica, para compatibilizar os dois anos até o recalco, deveríamos deslocar todo o cronograma em mais um ano. Então, o recalco seria em 2017 e a nova revisão metodológica em 2019. A gente entendeu que essa contribuição é pertinente e que valeria a pena ser acatada. Então, resumindo em termos de custo operacional, alterar a mediana para a média no cálculo de eficiência, deslocar em um ano o cronograma de revisão metodológica e manter todos os demais aspectos colocados na segunda fase da AP. Passando agora para o tema de receitas irrecuperáveis, aqui, só para fazer uma explanação com relação a conceitual do tema, a receita irrecuperável é a parcela de receita que, à medida em que a concessionária não consegue mais, ela fatura e não consegue mais receber. Existe uma curva de aging, na medida em que vai passando o tempo, a concessionária vai atuando em relação ao consumidor e consegue recuperar e reduzir esses percentuais de inadimplência até um certo patamar na qual ela já não consegue mais avançar e esse, então, é o conceito de receita irrecuperável. Aí envolve um critério que é o critério de definição até que ponto, em que ponto que a receita passa a ser irrecuperável. Então, no terceiro ciclo, a gente usava o critério de 18 a 24 meses. Agora, para essa revisão metodológica, a gente avançou no tempo, procurou pegar uma base de dados maior, mais ampla, e a gente identificou que, de fato, esse período de 18 a 24 meses não é totalmente irrecuperável porque a gente percebeu que continua ainda assim a possibilidade de recuperação dos meses subsequentes. Então, na segunda fase da AP, a gente propôs utilizar o critério de irrecuperável para 49 a 60 meses. Então, a grande crítica aqui veio no sentido da qualidade dos dados, de que a base de dados poderia não estar consistente. Então, foi feito um trabalho junto às concessionárias, principalmente aquelas que se identificou que os dados dariam algum indício de inconsistência. A gente retificou, recebeu uma série de retificações e fez um contato intensivo com várias concessionárias. A gente tem agora uma nova base. A gente entende que, conceitualmente, o waging de 49 a 60 meses é melhor. Até, levando em consideração que na 414, em termos regulatórios, a concessionária tem até 60 meses para cobrar. Então, se a crítica era com relação à base de dados, a gente entende que esse trabalho que foi feito e a retificação de várias empresas já levou em consideração isso e nós temos agora uma base de dados mais robusta. Então, por isso, a gente propõe manter esse critério de 49 a 60 meses. Com relação à metodologia de definição dos limites, ela é semelhante a custos operacionais e a perdas não técnicas. É um método comparativo, é o método da mediana móvel que a gente colocou em discussão e foi o mais aceito e a gente também entende que é o que dá melhores resultados. Então, para cada empresa a gente identificaria um conjunto de vizinhos, de vizinhos mais próximos, 10 empresas para cima, 10 empresas para baixo, levando em consideração o índice de complexidade social, ou seja, o nível de desafio que ela tem na sua concessão e aí a gente tira a mediana dentro daquele intervalo de empresas. Então, ressaltando que a mediana é também uma forma de conservadorismo na definição do limite. Um outro ponto bastante discutido diz respeito à expectativa de inadimplência do aging. O argumento é que a elevação dos custos da parcelar, o aumento das tarifas, teria uma pressão para o aumento da inadimplência, porque uma conta de luz mais cara induz a uma maior inadimplência e por isso algumas concessionárias propuseram usar um aging mais próximo, consequentemente um reconhecimento regulatório maior para fazer frente a essa expectativa. O que a gente entende é que faltou demonstrar de forma mais clara essa correlação entre a tarifa e a inadimplência. À medida em que maiores tarifas resultam em uma inadimplência, menores tarifas também deveriam resultar em menores inadimplências e a gente não observou isso, por exemplo, em 2013, 2014, com os efeitos da MP579 e com a renovação das concessões de geração. Além disso, conceitualmente, o aging de 49 a 60 meses, como eu já falei, ele é mais robusto, está alinhado com a regulação e com o artigo 128 da 414. A gente não entende por que corrigir uma coisa um problema com o outro. Além disso, essa discussão ficou muito no âmbito da expectativa, de uma impressão. A gente não tem plena certeza se essa impressão de fato vai se concretizar no futuro. Por último, contribuindo por essa argumentação, a metodologia agora leva em consideração percentuais mais elevados para as empresas mais complexas. Então, de fato, se essa hipótese se confirmar de que haverá uma pressão maior para inadimplência, isso vai acontecer de forma mais substancial nas empresas com maior complexidade. e boa parte das empresas tem níveis de inadimplência baixíssimos. Então, o problema de fato aconteceria para aquelas que estão mais elevadas no ranking de complexidade e para essas a gente está considerando um percentual maior pela própria construção metodológica. Então, nesse sentido, a gente propõe manter a mesma proposta colocada na segunda fase da P. Aqui, com relação às formas de cálculo, só para enfatizar que a gente está incluindo também na parcela de receitas recuperáveis uma projeção de receita de bandeiras e a neutralidade dos encargos setoriais que foi discutido a possibilidade de retirar e a gente está mantendo. Bom, esse último slide é só para a gente demonstrar os resultados, mas não os números em si, mas só para mostrar que a evolução da metodologia permite agora a gente identificar um percentual distinto para cada empresa, não são mais conjuntos. Isso a gente entende a gente quer um avanço positivo na medida em que a gente consegue caracterizar melhor cada uma das concessões. Então, seria só uma ênfase nesse aspecto. É isso que eu tive para apresentar. Muito obrigado. Então, passo a chamar a doutora Sandra de Souza Xavier, representante da Electra, formando dos 5 minutos. Boa noite a todos. eu vim aqui apresentar a contribuição da Electra acerca dos custos operacionais regulatórios. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a agência pelo avanço na metodologia. Bem, de uma forma geral, nós podemos resumir a aplicação proposta de duas formas, com dois focos bem importantes. As empresas menos eficientes, a proposta é para sugerir como representação do OPEX real, o OPEX médio entre os anos de 2011 e 2013. E para essas empresas menos eficientes, nós teríamos um limite de trajetória de redução de custos a 5%. Contudo, para aquelas empresas mais eficientes, nós utilizaríamos como representação do OPEX real a média dos dois anos anteriores à revisão e ainda uma não limitação da trajetória, ou seja, para as empresas mais eficientes, não teríamos uma limitação na trajetória de redução de custos. Acerca desse esquema regulatório, nós temos duas contribuições principais que serão relatadas nos slides a seguir. Primeiro, a utilização da média do OPEX 2011 e 2013 para todas as distribuidoras. O que isso traria de benefício para o setor? Consistência desde a modelagem até a aplicação, então utiliza uma base de dados desde o cálculo do DEA até a aplicação da metodologia, mitiga a presença de erros na base de dados, reduz o impacto de oscilações atípicas e no nosso entendimento seria o sinal mais correto, mais apropriado para as distribuidoras. E ainda, nós encontramos uma diferença no tratamento. Para aquelas distribuidoras menos eficientes, nós temos um limite de trajetória de 5%. Contudo, para aquelas distribuidoras mais eficientes que responderam o sinal regulatório, não há trajetória nenhuma. Então, ela pode ir reduzindo os custos sem nenhuma trajetória. Então, a nossa sugestão para tentar equilibrar o tratamento é que utilize um mesmo limite de trajetória para todas as distribuidoras. E, finalmente, aqui para concluir, o Hermano, inclusive, até falou anteriormente, a interpretação nossa foi de uma aplicação do fator XT já na revisão. Essa foi a interpretação que a gente fez ontem da nota técnica final. Mas, de qualquer forma, esse impacto vai para todas as distribuidoras. No caso específico do Electro, se nós considerássemos uma trajetória T já na revisão, seria aproximadamente 6,7% de redução dos seus custos operacionais regulatórios. Então, dado que essa proposta vai atingir todas as distribuidoras e, dada a magnitude, nós achamos que seria mais apropriado discutir essa proposta no âmbito de uma nova audiência pública. Assim, a própria agência vai poder coletar contribuições e percepções dos demais agentes. Bem, essa é a nossa contribuição. Muito obrigada. Posso chamar o doutor Donato da Silva Filho, representante da EDP. E, na sequência, o doutor André Luiz Gomes da Silva, da Eletropaulo. Senhores, boa noite. De forma breve, a hora que a gente... o tratamento é dado para receitas irrecuperáveis, o que a gente observa é que o aging foi determinado com dois pontos que a gente entende que são importantes de serem revistos. O primeiro deles é essa questão que a curva toda de inadimplência que foi colocada tem ali uma visão histórica. E, infelizmente, com os aumentos recentes, a gente observa elevações de inadimplência da ordem de 10%. Então, a gente está olhando para trás para um cenário que a gente está vivendo que eu creio que a gente nunca viveu esses aumentos consecutivos. mas esse não é o que realmente nos incomoda mais. A hora que muda o aging e coloca os pagamentos aqui na frente dizendo que eles são também recuperáveis, está sendo desconsiderado um fator operacional muito importante que é o custo para recuperar essa receita. Receitas mais antigas elas não são recuperadas como as receitas de 12 meses ou de 6 meses. A gente precisa contratar empresas para fazer busca desse crédito, é pago taxa para fazer recuperação desse crédito. então não é simplesmente o valor da receita que está lá. Tem um custo operacional muito alto para fazer com que essa receita volte para a empresa e isso metodologicamente está sendo desprezado. Então é um item que impacta bastante na receita. E o outro ponto, aí sim é uma questão metodológica, que toda classificação de receita ela foi feita com base num índice de complexidade. A hora que a gente fez uma correla, a gente colocou no eixo X aqui o índice de complexidade e no eixo Y a gente colocou a inadimplência do jeito que ela foi colocada na audiência para o poder público e também para a classe comercial. O que a gente observa é que o grau de determinação da inadimplência em função desse índice de complexidade ele é muito baixo. Aqui no poder público ele não chega a 0,05 ele é 0,0474 e aqui no comercial por exemplo ele é 0,0012 ou seja essa complexidade que está sendo utilizada para classificar as empresas ela não explica a inadimplência. Então a gente entende que tem uma questão metodológica também aqui a ser aprimorada. Então o que a gente pede de forma bem direta é que manter aquele eixo de 18, 21 e 24 meses porque esse custo do eixo mais antigo ele é elevado ele está sendo desconsiderado e uma revisão desses critérios de complexidade porque o que está sendo utilizado não explica a inadimplência. Muito obrigado. Bom, rapidamente também aqui nos custos operacionais o Hermano já atacou esse ponto que é a questão das especificidades. Aqui a gente já apresentou isso também aqui dentro da agência inclusive para a diretoria para alguns diretores. O que a gente tenta mostrar aqui é que realmente aquilo que o Hermano falou. Acho que nenhuma metodologia vai chegar ao ponto de ficar perfeita vestir perfeitamente todas. A gente demonstra isso na própria eletropaulo em que quilômetro de rede, por exemplo é super ruim para eletropaulo mas em compensação o mercado é uma variável boa para eletropaulo digamos assim no método de comparação. Então dentro de uma própria empresa a gente consegue ver disparidade entre as variáveis é o que eu sempre digo não tem como pedir para a NEL não colocar quilômetro de rede no benchmark das distribuidoras. Então por isso que a gente sempre registra que espaço discricionário para atipicidade acho que vale a pena. E aqui eu não estou remontando a empresa de referência Deus me livre segundo ciclo de ficar discutindo custo adicional. A gente está falando de coisas maiores alguns exemplos estiveram no terceiro ciclo vejo o exemplo da Light na questão de perdas um tratamento específico que foi dado para ela então a previsão de espaço discricionário não significa que serão acatados os pleitos nem significa que eu vou ficar trazendo aqui lavagem uniforme lei estadual XPTO é de forma macro quando você olha a receita regulatória da companhia. E nesse ponto a gente tem um ponto específico que é o plano de pensão da eletropaulo que a gente também já trouxe tanto para o Reiv quanto para o Romeu a gente teve a oportunidade de mostrar para o Jurosa também é um custo que não faz parte do meu benchmark ou seja ele não é base para me dar o custo operacional obviamente tem toda uma discussão é polêmico não é simples o tema mas na linha dos primeiros slides é deixar um espaço para a gente poder eventualmente discutir esse plano de pensão já teve tratamento na Inglaterra então um regulador muito próximo do nosso método já teve tratamento na Inglaterra e teve tratamento aqui no Brasil no segundo ciclo fundo de pensão era considerado obviamente que num valor menor mas já foi considerado na época do segundo ciclo de revisão tarifária então para não cansar depois de tanta explanação eu vou deixar só essa mensagem em relação às especificidades então o que eu falei a proposta é para equacionar acho que não é uma questão metodológica mas eu acho que poderia deixar uma abertura para essa liberdade de discussão no processo específico o fator X aí falando do T aí é um pouco contrário do que falaram aqui na verdade o T ele tem um limitador que todo mundo está falando que é o limitador para baixo para ele não descer 5% mas essa trava é para cima também porque tem empresa que tem um T ela é eficiente e ela tem um T que ela vai buscar um custo operacional maior ao longo do ciclo e a gente entende que não faz sentido ter uma trava para cima por que não faz sentido porque na verdade o que vai acontecer na maioria das vezes é que o limitador não vai fazer chegar sequer no limite mínimo do custo operacional da companhia definido pelo intervalo de confiança então é como se você dissesse para a companhia o seguinte olha você merece estar no mínimo com esse valor em comparação às outras mas dada a trava você não chega lá e isso fica pior para empresas como por exemplo a Eletropaulo que teve T0 no terceiro ciclo ou seja é claro que a metodologia com os aprimoramentos que teve está conseguindo dar uma roupagem maior para uma empresa como a Eletropaulo que era de difícil comparação então eu não tive T meu mínimo é um valor e com essa trava para cima eu não chego lá uma ideia que me surgiu aqui ouvindo essas questões de especificidade de coisa e tal é de repente esse T esse mínimo que buscaria poderia ser o espaço discricionário de discussão de alguns temas específicos pode ser porque você já está dizendo que é uma empresa eficiente você está dizendo que tem um limitador que o seu mínimo a ser atingido não vai ser atingido ao final do ciclo de repente é uma boa proxy para você ter um limitador de definição de algumas especificidades da concessão isso surgiu agora aqui é difícil eu sei que especificidade é sempre difícil eu mais do que ninguém sei disso e eu acho que não é para voltar naquelas discussões longas que a gente tinha nos ciclos segundo ciclo primeiro ciclo mas eu acho que alguma avaliação pelo menos para dar uma resposta a fundação é algo que ainda está sem resposta a gente vem contribuindo ao longo das fases da audiência mas se você olhar as notas uma resposta direta ainda com fundação não foi dada então é essa mensagem que eu queria deixar aqui obrigado veja só eu fiquei de certa forma impressionado com a apresentação de Hermano Hermano foi muito didático e se nós estivéssemos aqui no teatro eu dizia que você roubou a minha fala está certo então se os senhores diretores me permitem eu vou direto ao dispositivo porque tudo que eu teria que ler o Hermano podia ter economizado um pouco para deixar pelo menos podia ter combinado alguma coisa então se me permitem eu vou direto ao dispositivo porque eu seria repetitivo com o que o Hermano de forma didática foi exaustivo então diante do exposto do que consta no processo número 8500 2747 2014 1057 voto por aprovar os aprimoramentos do submódulo 2.2 do PRORETE que trata da metodologia de definição dos custos operacionais e receitas irrecuperáveis regulatórias conforme inútil anexo é o voto em discussão eu fiquei só com uma dúvida eu também saí um pouco não sei se o Hermano explicou isso mas a apresentação sobre o índice de complexidade aqueles testes de R² que foram apresentados mostram de fato uma não explicação pelo menos naquela recorte a gente fez algum teste parecido a gente não considerou para o recorte considerou a inadimplência global por favor pode falar o microfone boa tarde é a questão da correlação nós avaliamos isso também só que ele demonstrou ali poder público e comercial nós avaliamos de forma agregada realmente a correlação das receitas irrecuperáveis com o aging ela é maior quanto menor o aging na medida que você vai aumentando o tempo ela vai diminuindo mas não chega àqueles patamares é uma correlação razoável menor do que o aging de 18 a 24 meses mas o que demonstra os resultados demonstram que as distribuidoras em áreas de concessão mais complexas são comparadas com as mais complexas e essas sim tem os percentuais maiores mesmo utilizando 49 a 60 meses na medida que você vai diminuindo a complexidade naturalmente os percentuais vão diminuindo nós também traçamos um limitador para que uma distribuidora menos complexa não tivesse um percentual regulatório maior do que uma mais complexa então ficaria limitado áreas mais complexas e percentuais regulatórios maiores só que nessa correlação de resultado usar o aging de 49 a 60 meses foi bastante indicou que realmente essa correlação existe e demonstrou nos resultados das receitas irrecuperáveis Obrigado Ainda que o doutor Reiv tem razão o Herman passou por todo o assunto mas como é um assunto de grande interesse claro que o voto está bem exaustivo abordando todos os pontos enfim relevantes do processo e os pontos também que foram objeto de sustentação oral mas eu também não tenho nenhuma questão a acrescentar em votação com o relator também voto com o relator também com o relator também voto com o relator proclama então que a doutoria decidiu por aprovar os aprimoramentos do submodo 2.2 do PRORETE que trata da metodologia de definição dos custos operacionais receitas irrecuperáveis regulatórios próximo e